Música Olha a equipe da polícia militar vai apresentar nesse momento Indivíduo de acordo com as informações Suspeito de tráfico de drogas A equipe do esquadrão Águia fez a abordagem E a equipe aqui da guarnição vai fazer aqui a condução do indivíduo O que tu tem a dizer aí? Fala de boa pro Romarinho aí Fala pra lá, pra lá O que tu tem a dizer aí, Uruguai? Fala droga aí, guerreiro Fala droga aí, guerreiro Fala droga, cara Que droga Olha, já na delegacia o indivíduo foi identificado vulgamente Conhecido como vulgo sequestro Ele já teria cinco passagens pela polícia Passou inclusive em tempos passados por uma cirurgia Em que ele foi aberto pra retirada de projétios de arma de fogo O indivíduo que já é velho conhecido E que seria lá do estado do Piauí A quantidade de entorpecentes que foi encontrada aí com ele É nove papelotes embaladinhos prontos pra comercialização Essa substância aparentando ser crack A equipe do esquadrão Águia realizando abordagens aqui na cidade de Bacabal Se deparou com esse elemento Ele demonstrou estar em uma situação em que não ficou confortável Pela abordagem dos policiais E se desfez desse material no momento em que ele ia passar pela abordagem Por isso, tá sendo apresentado aqui Tá sendo confeccionado o boletim de ocorrência E o delegado amanhã vai tomar as providências Com o trabalho que tá sendo realizado nesta quarta-feira Pela equipe dos policiais militares do 15º Batalhão 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 Pela equipe dos policiais militares do 15º Batalhão